Fanos autorais, diversidade musical, tu encontra diariamente aqui no Radar. Nesta semana a gente curte ao vivo o som da Vera Louca, um grafite que marcou, me disse que amanhã já foi. La Hoods, Maria Bonita, e Hermanos Lasser. Tu também curte uma entrevista sobre o evento Mundo HQ e o papo que a gente teve com um professor que ensina filosofia a partir das histórias dos super-heróis. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde, e também no site da TVE.